Música 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 Eu não vou ser possível, já consegui fazer nada Já não passei, já sai do chão Vamos afetar a minha vida, tem que ter essa paixão Já não passei, já sai do chão Vamos afetar a minha vida, tem que ter essa paixão Uma amorinha, joga no meu coração e fica feliz Sabade, voa, 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 voa Venho perto de seus braços, quero ver os seus braços Vem para o meu coração, eu vou voltar de pé Tô na doa, vem para o meu coração e fica feliz Pode me dizer que meu amigo já está no Brasil Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fico pra trás, passando tempo, passando tempo Passando tempo que eu desfaleço, mas você mudou comigo Passando tempo que eu desfaleço, mas você mudou comigo Minha velha bonita Minha velha bonita Minha velha bonita Com a mão da silença de chão Um beijo em você eu quero dar Saudade, pensa no meu coração Eu ando novo, acusado, muito apaixonado por você É grande, certo? Não posso mais ficar É grande, certo? Não vá morrer Cada mão da sua linda O nosso amor Valeu o mar É feliz Que vou pra trás O nosso amor tá bem mais Me vou pra trás Vai ser o meu brilho, vai ser o meu brilho Vai ser o meu brilho, seu brilho, seu brilho Vai ser o meu brilho, seu brilho, seu brilho Vai ser o meu brilho, meu brilho Minha coisa quinta Minha flor brilhanta Minha flor brilhanta Joga a mão pra cima e sai do meu chão Vai, vai, vai Vai, vai, vai